Música Filme e seu valor pedagógico, como dois projetos desenvolvidos em escolas públicas, combinam cinema e educação. A estreia é de Eduardo Goldenstein na direção de um longa em uma adaptação de Corda Bamba, de Lígia Bojunga. Colegas, filme de Marcelo Galvão propõe novas experiências para o audiovisual brasileiro. E um bate-papo com Diller Trindade, produtor de grandes sucessos de bilheteria. Isso e muito mais na TV Brasil, sábado, às 8h30 da noite, na sua revista do Cinema Brasileiro. E um bate-papo com Diller Trindade